Eu quero chamar o meu parceiro aqui, Felipe Bambassi. Felipe, a gente vai comentar aqui mais uma vez sobre assalto na região norte de Santa Catarina. Recentemente a gente mostrou a história de um casal de idosos de Joinville. O pessoal covardemente assaltou a polícia em cima, já tirou gente de circulação envolvida. Mas agora dois idosos estavam em casa quando os criminosos invadiram a residência para roubar o casal. Onde foi isso? Como aconteceu em Bambassi? Mas saranduba, viu, Juno? E segundo a polícia militar, os criminosos monitoravam a rotina desse casal. E escolheram o momento certo para realizar a abordagem. Quando na rua não havia ninguém, vizinhos também não estavam próximos, criminosos encapuzados, um deles, pelo menos, Juno, armado, invadiram a casa e proporcionaram cenas de terror. Amedrontaram esse casal de idosos que nada pôde fazer, foi rendido na residência. Ameaças de morte aconteceram enquanto o criminoso apontava a arma para a cabeça dos idosos. Situação extremamente delicada. O comparsa fez a varredura, pegou joias, também objetos de valor. E durante as ameaças, eles pediram valores via PIX, transferências via PIX. E os idosos fizeram as transferências. E depois de muito tempo de terror na casa, os bandidos saíram e deixaram os idosos na residência. Mas vale dizer, Juno, trancaram esses idosos num quarto, pegaram o carro do casal e foram embora. Polícia militar foi acionada depois de alguns vizinhos escutarem os barulhos na casa e descobrirem que o casal de idosos estava preso no quarto. A polícia militar obteve as características desses bandidos, realizou rondas pela região de Massaranduba, mas infelizmente os criminosos não foram encontrados. O que a polícia militar realmente encontrou, Juno, foi o carro abandonado, carro este, que foi roubado pelos criminosos. E os idosos receberam a assistência da família, que ligou para o banco. Foi possível, segundo a família, cancelar as transferências bancárias. Menos mal, um prejuízo menor. O carro foi recuperado, mas as joias e outros objetos de valor acabaram levados pelos criminosos. Caso passado para a polícia civil, que com certeza vai analisar imagens de câmeras de monitoramento, se assim elas existirem, para poder montar o quebra-cabeça desse caso e chegar até a autoria. Esses criminosos. Mas, por enquanto, Juno, não se sabe onde eles estão. Volto contigo. Obrigado, Bambassi, pelas suas informações. E claro que a gente continua de olho nisso, torcendo pelo trabalho da polícia, para a investigação ser um sucesso, para acontecer como aconteceu aqui em Joinville, né? Onde a polícia pegou aí um dos criminosos envolvidos. Enfim, a polícia está trabalhando nesse caso. Tomara que aconteça o mesmo aí. A investigação acontecendo e a polícia, a gente torce para que no final dê tudo certo, a polícia bote a mão nesses criminosos, né? Porque é uma covardia, né? Dois idosos.